Vejam agora no canal Loucos por Histórias, os melhores histórias dos artistas e influenciadores brasileiros. E hoje é o aniversário do Pedro Rezende. E ele comemorou ao lado dos pais e dos amigos, companheiros de trabalho dele, como a Ana Moscone e o João, irmão dele. E o Pedro Rezende está completando 27 anos de idade. E ele postou alguns histórias dessa manhã ao lado dos pais e mostrou os presentes que alguns seguidores mandaram pra ele. Bom dia, galera! Bom dia! Tô fazendo 27 anos, como eu postei ontem meia-noite, né? E eu já acordei recebendo uns presentes super legais aqui. Esse presente aqui é um negócio que eu tinha pedido pro meu pai. É um telescópio, né, pai? É! Um telescópio muito louco, gente. Porque eu tava afim de observar o espaço. E aí eu vou observar lá da toca, sabe? Da sacada. O que você falou aqui? É, não consegui falar nada. Se você começar a falar, eu vou passar vergonha. Não, é que você foi no quarto meia-noite e meia-tá dormindo. Dormi antes da meia-noite, gente. Na verdade, eu dormi meia-noite e dez. É, não, eu sempre faço isso, sabe por quê? Que ele quer ser o primeiro. Ele sempre quer ser o primeiro. Ele faz isso com todo mundo. Ele vai lá... Eu fui lá e não deu certo. Não, eu ouvi até uma porta abrindo. Eu não gosto de receber na hora, assim. Eu gosto de receber no outro dia. que agora sim. Abre aí, abre aí. Vamos ver. Quem que mandou esse? Vai estar aí dentro, será? Não, acho que está aqui dentro. Vamos ver. Ó. Aqui. Ó. Quem que mandou? Joana pra sempre. Ó, Joana pra sempre. Denise. Que fofas. Muito obrigado. Olha, que legal. Galera. Um azulejo. Muito massa. Muito obrigado. E o Pedro Rezende ganhou muitos presentes. E do pai dele, ele ganhou um telescópio bem legal. Aqui a mãe dele mostrando os presentes que ele ganhou. Inclusive, até um bolo. Olha só. E o Rezende também comemorou, nessa tarde de quinta-feira, o seu aniversário ao lado dos amigos. Cheguei aqui na casa de gravação. Estava aqui. Parabéns aqui. Joãozão, Ana. Pessoal aqui. Ó o frangão na boca. E é isso, gente. A gente vai comer aqui, ó. Churrasquinho nervoso, hein? É isso. Você tem que sair da dieta. Hã? Você. Nada que herida. Vão ser a cidade. Quantos anos de vida. Vão ser. Nessa data que herida. Muita felicidade. Quantos anos de vida. Parabéns para você. O que será? O que será? O que será? Ele vai fazer!